E olha, hoje é sábado, mas você que tem algum tipo de saldo ou dúvida sobre o seu saldo das contas inativas do FGTS, olha só essa notícia. As agências da Caixa Econômica Federal de todo o país funcionam neste sábado em horário especial. Em Prudente, por exemplo, as portas abriram às 9 da manhã e só fecham aí a partir da tarde, às 3 horas da tarde, viu? Estão abertas aí para atender a população e tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS. A movimentação foi grande nas primeiras horas da manhã, porque muita gente trabalha durante a semana e, claro, às vezes não consegue ter acesso às agências, mas hoje atendimento especial até às 3 horas. Lembrando que os saques serão liberados a partir do mês que vem, de acordo com a data de aniversário de cada um de vocês que está em casa.